Música 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 O que logo, logo vai acelerar Soco, soco, bate, bate Soco, soco, vi a mim A cruz entre os meus atribos No meu coração Joga, roda, torço, roda Sempre sem parar A amizade é tão boa que me faz sonhar Joga, roda, torço, roda Sempre sem parar A amizade é tão boa que me faz sonhar A amizade é tão boa que me faz sonhar Muito obrigada, gostaram de tudo para hoje Muito obrigada Obrigada